Vamos dar início ao décimo sexto júri simulado. Assim que a Márcia tirar o selfie, a gente começa. Pronto? Ótimo. Então, estamos todos concentrados agora. Esse exercício, como vocês sabem, é o nosso décimo sexto. Esse exercício é preparado pelos estudantes de décimo semestre. Nós temos duas equipes. Uma equipe para defesa e uma equipe para acusação. Nós vamos ter alguns lugares vagos aqui na frente daqui a pouco. Nós vamos tirar sete desses estudantes para vir aqui na frente. Então, vocês podem se acomodar aqui também. Eu agradeço a presença de todos os estudantes, dos professores que estão aqui na primeira fileira e na segunda fileira. Agradeço especialmente a professora Estela Cristina Bonjardim. E tenho certeza que vocês já vão saudá-la com uma bela salva de palmas. Eu vou apresentar para vocês os estudantes que compõem a turma da defesa. No Ministério Público, nós temos a estudante Pâmela Cristina Dias Queiroz. A estudante Taini Fernandes Vilches. A estudante Fernanda Sanz Gimenez. E completando a equipe, a estudante Alice Macedo de Oliveira. Nós teremos ainda a colaboração de outros estudantes que, aos poucos, vão entrando aqui. Então, não vou estragar a surpresa. Tá bom? A presidência do júri, nesta noite, está a cargo do professor Luciano Vieira Alves Capacassa. Então, como eu tenho certeza que os trabalhos vão transcorrer de forma muito, muito tranquila, eu já passo aqui a palavra para a professora Estela Bonjardim, para dar início aos trabalhos. E desejar boa sorte às duas equipes. Boa noite a todos. Obrigada, professor Robinson, pelo suporte, pela colaboração de sempre. Quero agradecer o pessoal do NPJ, que nos ajuda tanto, a Silvia, os monitores também nos ajudando. Quero já, de antemão, cumprimentar os nossos alunos pelo empenho, pela dedicação. Estão preparando para esse júri já há pelo menos mais de um mês, com realmente muito afinco. E nós esperamos um espetáculo bastante agradável para todos. Quero já agradecer também para o professor Luciano, que aceitou o encargo de funcionar como nosso juiz presidente nesta noite. E prontamente aceitou o nosso convite. Então, os meus agradecimentos. Já passo a palavra para o Luciano, que vai conduzir essa atividade didática, com todos os esclarecimentos necessários, para que todos possam aproveitar ao máximo. Obrigada pela presença de todos. Um bom júri para todos nós. Obrigada. Obrigada. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos diante de mais um júri simulado que pertence a vocês, alunos. Momento muito importante na vida de vocês e que certamente eu tenho certeza que todos aproveitarão. Antes de começarmos aqui, abrimos a sessão de nossos trabalhos, eu queria primeiramente agradecer ao convite da professora Estela, a confiança na minha pessoa em poder conduzir esse trabalho tão importante, uma matéria tão digna, tão importante para nós, advogados e advogadas. Queria agradecer também aqui a presença de todos os professores. Saúdo a todos aí na presença do professor Robson. Então, fica aqui um abraço a todos. Aos alunos da nossa instituição, pessoas que não são da nossa instituição, que vieram aqui para assistir esse nosso espetáculo. E também alunos de outras instituições, também saúde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos dar início então aqui à instalação da nossa sessão do Tribunal do Júri, aqui da comarca de São Caetano do Sul. Só que, antes de mais nada, eu queria fazer umas pequenas considerações acerca do que vai transcorrer aqui. Essa presente sessão, ela tem por finalidade realizar um Tribunal do Júri simulado, representado pelos alunos daqui da nossa instituição, da nossa Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E, para alcançar os objetivos propostos, solicito aos digníssimos professores, alunos e demais ouvintes que considerem a necessidade de realização de alguns ajustes no rito processual em virtude do caráter didático, das características do ambiente escolar e da premência do tempo, sem, contudo, deixar de atender aos requisitos previstos em lei e de reconhecer a importância de cada fase desse julgamento. Então, partindo dessas importantes considerações, vou passar à conferência das 25 cédulas dos jurados sorteados para essa sessão. providenciando aqui, então, a chamada dos jurados para compor o nosso Tribunal do Júri, vou chamando o nome de cada um de vocês, que vocês, então, se levantem e digam presente. Tudo bem? Miriam dos Santos, França. Isabelle Cristina Areias dos Santos. Guilherme Henrique Silva Bastos. Michele Rodrigues Miranda de Souza. Elisabeth de Castro Ecastro. José Carlos Molinari. Gabriel Guilherme Oliveira de Souza. Luiz Felipe Chaves Freitas. Juliana Rosalito Marconi. Luciano Nobre da Silva. Celso Luiz Montovani. Fernanda Almeida Duarte. Melissa Santos Fernandes. Bruna Papa Barrilhos. Michele Ferreira Mars. Bom, como temos, então, o número necessário para a instalação da nossa sessão do júri, declaro, então, aqui aberto e vamos, então, passar para o juramento, para o sorteio. Antes de sortearmos os jurados, vamos requisitar a presença do réu, do acusado. Seu policial pode conduzir o acusado. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Senhor postulado advogado? Está aqui presente? Onde se encontra? Qual o nome do seu advogado? De um deles, Pedro. Pode sentar, por gentileza. Excelência, pela ordem. Nós invocamos a suma vinculante 11, a soltura das algemas, que o réu não apresenta perigo. A suma vinculante 11 do STF. É a soltura das algemas, porque o réu não oferece... Tem contingente necessário para garantir a segurança de todos aqui no recinto? Pode soltar aí. Vamos, então, prosseguir. Vamos proceder, então, ao sorteio das pessoas que irão compor o conselho de sentença. Antes de mais nada, só gostaria de informar dois pontos. Primeiro, os jurados que comporão o conselho de sentença não poderão ter nenhuma relação de parentesco, nem ter atuado anteriormente em algum outro ponto deste processo. Um segundo ponto é que aquele jurado que, eventualmente, for dispensado, não significará nenhum demérico para você. Muito pelo contrário, às vezes. Às vezes, é em razão da sua qualificação, em que tanto a acusação ou a defesa vão recusar você como jurado. Tudo bem? Vamos proceder, então, ao sorteio. Primeiro jurado sorteado, Luiz Felipe Chaves Freitas. Por favor. Defesa. Acusação. Rejeitado. Rejeitado, então, o primeiro jurado. Segundo jurado sorteado, Elisabete de Castro e Castro. Defesa. Mais um jurado recusado. Obrigado. Michele Rodrigues Miranda de Souza. Defesa. Acusação. A MPA aceita. Melissa Santos Fernandes. Defesa. Rejeita. Rejeita. Guilherme Henrique Silva Bastos. Defesa. Aceita. Acusação. MPA agradece, mas rejeita. Michele Ferreira Marce. Defesa. A defesa agradece, mas rejeita. É a sua terceira rejeição. Fernanda Mamprinho. Defesa. Acusação. Aceita. Mílian dos Santos França. Acusação. Aceita. Celso Luiz Mantovani. Acusação. MPA agradece, mas rejeita. Ninguém mais pode recusar. Gabriel Guilherme de Oliveira Souza. Fernanda Almeida Duarte. Isabele Cristina Areias dos Santos. Acusação. Juliana Rosalito Marconi. MPA63. Acusação. Acusação. Feliz Oi. Bom, enquanto as demais juradas estão dispensadas, querendo permanecer será um prazer. Bom, vamos iniciar então, nesse momento, aqui no plenário do júri, a instrução do processo. Antes de mais nada, vou solicitar aos jurados, que aqui se encontram presentes, no plenário, que se levantem para fazer o juramento. Estendam a mão direita, por gentileza. E após eu disser assim, eu prometo, após eu disser o nome de cada um de vocês, vocês falarão assim, eu prometo. Em nome da lei, consinto-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Michele Rodrigues Miranda de Souza. Gabriel Guilherme de Oliveira de Souza. Fernanda Manprim. Miriam dos Santos, França. Isabela Cristina Arias dos Santos. Fernanda Almeida Duarte. Juliana Rosalito Marconi. Muito obrigado, pode sentar. Bom, vamos iniciar então, nesse momento, aqui no plenário do júri, a instrução do processo. Vocês receberão, cada um de vocês, a pronúncia que será entregue pela escrivão. Alguma dúvida em relação a esse processo, se dirigem somente a mim. Nesse momento, vocês não poderão conversar uns com os outros, nem ligar, nem atender telefone. Não poderão fazer nenhum tipo de expressamento facial em relação aos apontamentos aqui feitos, tanto pela defesa, como pela acusação sobre pena de eventual nulidade do júri. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, então vamos começar nesse momento aqui, plenário do júri, a instrução do processo. Essa instrução, em síntese, é uma coleta de provas na presença dos senhores jurados. Nós, eventualmente, podemos ouvir as testemunhas, tanto da defesa, como da acusação, se assim eles quiserem. Acusação, tem testemunha a ser ouvida? Sim. Pode fazer entrar, então, o primeiro testemunho, por favor, da retação. Qual o nome de vossa senhorinha? Edmilson. Edmilson? Edmilson. Edmilson, você promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Alerto que vossa senhorinha está sob o juramento de falar a verdade, com sujeição às penas do crime de falso testemunho. Fim. Qual a sua idade? 42. Sua residência? Rua dos Macacos. Profissão? Ajudante pedreiro. É parente, em algum grau, com alguma das partes, presente? Sou tio da vítima. Se é tio da vítima. Primeiramente, então, passo a palavra, a acusação, para realizar suas perguntas. Empresados, boa noite. Sr. Edmilson, o senhor pode me recordar o que aconteceu no dia do crime? Estava eu e meus quatro amigos, a gente estava lá tomando uma cerveja na porta da minha casa. Aí, a vítima estava lá, o Denilson. Aí, estava ele e o Sandro lá no carro. Aí, o albaiano, ele passou para a gente. E ele foi lá no bar do Tonho. Aí, ele ficou lá um tempo. Aí, os meninos estavam lá. A hora que os meninos foram sair com o carro, ele veio correndo, colocou a arma no carro e deu três tiros. Tá. Então, o senhor está me dizendo que presenciou o crime? Sim, presenciei. O baiano é conhecido no bairro por algum apelido? Ah, ele é famoso lá como o baiano do desmanche. Baiano do desmanche. No seu depoimento no DP, o senhor... Data Vênia, eu peço licença para traduzir. Que após ser atirado contra Edilson, o baiano foi até a sua casa, trocou de roupa e voltou ao bar fazendo ameaça. Que se alguém o deturasse, o mataria. O senhor teme pela sua vida? Eu temo pela minha vida. Seria capaz de reconhecer o autor do crime? Seria. Baiano matou? Baiano matou. MP encerra. Defesa. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de saber, senhora Edilson, referente ao dia dos fatos, o senhor disse que o réu, ele veio correndo em direção à vítima. Ele corria? O senhor confirma isso? É, ele corria meio que mancando, mas ele corria. Ele corria ou mancava? As duas coisas, ele corria mancando. Alguém que corre, manca. Silêncio, eu peço autorização. Ele se levanta? Pode se levantar. Caminhar até aqui? Consegue correr até mim? Ele vem correndo, correndo. Não, mancando não. Ele disse que você corria. Obrigada. O senhor sabe me dizer quanto tempo depois do crime, o senhor disse que o réu, ele teria voltado ao bar depois do crime. O senhor sabe me dizer quanto tempo, mais ou menos, depois ele voltou ao bar? Ah, não sei dizer para a senhora mais ou menos quanto tempo faz, não. Quanto tempo depois ele voltou ao bar? Meia hora? Uma hora? Ah, não sei dizer não, a senhora. Tá. Tá bom. Obrigada. Jurados. Jurados, tem alguma pergunta? Algum esclarecimento que pretende fazer? Acusação e defesa concordam que eu dispense a testemunha? Dispensar o testemunha. Próxima testemunha agora, testemunha da defesa. Qual o nome de vossa senhoria? Alex Sandro. Alex Sandro. Alex Sandro. Você promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntar? Alerto que vossa senhoria está sob o juramento de falar a verdade como sujeição às penas do crime de falso testemunho? Sim. Qual a sua idade? Trinta e oito. Quantos anos? Trinta e oito. Sua residência? Rua dos Santos. Profissão? Eu sou vendedor. Tem algum grau de parentesco com alguém presente nesse recinto? Não. Passo a sua palavra para a defesa. Boa noite a todos. Sr. Alex Sandro. Eu gostaria de saber, no dia do acontecimento, como estava a vítima? A vítima gostava de dar uma cheirada, né? Então, ele estava drogado, como sempre. Ele é viciado. Eu sempre falava para ele, meu, para com essas coisas aí que não é legal. Porque eu sou um cara culto. Eu não gosto desses negócios. Então, eu sempre falava para ele, meu, não gosto dessas coisas e tudo. Inclusive, ele tinha dívida de droga. Eu falava para ele, o Pax aí. Ele era seu amigo. Era meu amigão, meu brother. De onde o senhor conhece o réu? O réu? Ah, que o réu ali, ele é dono do ferro velho. Então, às vezes eu vendi umas sucatas lá para ele. O senhor afirma, foi o réu, porque o senhor estava presente no momento do fato. Porque o senhor afirma no seu depoimento que estava no carro, no momento que aconteceu o crime. O senhor afirma que foi o réu que efetuou os disparos contra a vítima? Não, claro que não. Não foi o réu. Eu lembro que foi outro cara. O cara, era um cara moreninho, assim, no cabelo raspadinho, né? Moreninho, moreno ou moreno negro? Não, negro. Ele era novo, tinha uns 22 anos, assim, era molecão, né? Entendi. O senhor tem alguma razão para protegê-lo? O senhor teria algum medo do réu? Não, não tenho medo do réu, não. O único motivo de eu estar aqui é porque eu acho um absurdo, né, meu? O cara que não matou meu amigo ser acusado. Então, para mim, é um absurdo. Eu quero que seja acusado o cara que matou meu amigo, não ele. Coitado, o cara vendia as coisas para ele lá, o cara legal para caramba. Todo mundo lá na vila, lá no bairro, lá gostava dele, né? O cara é gente boa, bicho. Agradeço. Excelência, agradeço. A acusação. Senhor Alexandro, quando me fala que é um homem culto, mas me conte um pouco sobre o seu passado. Tem antecedentes? Não. Eu tenho algumas coisas aí, mas eu sou culto. Posso, eu estudo também, né? Vou retomar minha pergunta. O senhor tem antecedentes? Tenho. Qual o crime? É, roubo e porte de arma. Conto o quanto eu quero saber, para ter integridade, para manter a sua palavra ao dizer que no seu depoimento, não hesitou em dizer que não estava no momento do crime. e agora, diante de todos, fala que estava? Por que a divergência? Moça, no dia da delegacia, lá tinha um monte, um monte de delegado lá, um monte de cara lá na delegacia, lá olhando para mim, e eu vou falar que eu não estou envolvido, não estava nem perto, né? Ainda mais eu já tive essa passagem aí, vai que os caras me pegam lá de novo, sem eu ter nada a ver. Então, eu acho que você ficaria com medo também, né? O senhor conhece o Baiano? O Baiano? O Baiano é conhecido. Eu não vendia lá os sucatas lá para ele. Eu falei já. Teria algum motivo, medo, ou se sentiria ameaçado para hoje? Está mudando o seu depoimento? Não. O MP termina. Obrigado. Os jurados têm alguma pergunta, se é feita alguma testemunha? Defesa e acusação concordam com dispensa e testemunha? Testemunha dispensada. Bom, nesse momento, então, vamos passar agora para o interrogatório do réu. Réu, por gentileza. Tomem aqui o assento. Qual é o seu nome? Gilson. Gilson. Estado civil? Sou solteiro. Solteiro? Trabalha? Sim. Qual barco? Sou dono de um ferro velho. Tem moradia fixa? Não, porque eu viajo bastante. O senhor sabe do que está sendo processado? Sim, senhor. Bom, nesse momento, eu vou ler a denúncia, até para que todos aqui presentes tomem um pouquinho mais de conhecimento do que se trata a acusação referente ao acusado. Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 7 de novembro de 2010, por volta das 17 horas, na Avenida Libanesa, altura do número 286 Jardim Revista, nesta cidade com marca Gilson, vulgo baiano, qualificado indiretamente às folhas 131, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Edilson. Segundo foi apurado, o ofendido Edilson manteve relacionamento amoroso com Natália, ex-companheira do denunciado, que, inconformado com tal fato, tornou-se desafeto da vítima e deliberou sem far a vida dele. Na tarde da execução do crime, Gilson abordou a vítima quando ela dirigia seu carro na via pública. Ele efetou diversos disparos de arma de fogo, provocando em Gilson os ferimentos descritos no laudo de exame microscópico de folhas 21 e 28, que foram a causa de sua morte. O crime foi praticado por motivo fútil, ex-que Gilson matou Edilson, simplesmente porque ficou descontente com o namoro entre sua ex-companheira e o ofendido. O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois Gilson abordou a vítima repentinamente, quando ela dirigia e sem que pudesse esboçar qualquer reação. Diante do exposto, o Ministério Público denunciou Gilson como em curso nos artigos 121, parágrafo segundo, inciso 2 e inciso 4, todos do Código Penal, e requereu, então, a instauração devido ao processo ilegal. Então, a tramitação aqui desse presente processo é no qual em que o réu está sendo acusado pela prática de homicídio duplamente qualificado, um pelo motivo fútil e, em seguida, também por recurso que impossibilitou que a vítima pudesse sequer apresentar qualquer forma de se defender. O senhor confirma a leitura dessa denúncia? Sim, senhor. Senhor Gilson, antes de iniciar o interrogatório, informe que você tem o direito constitucional de permanecer calado e de não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Ok. Entendeu? Passa, então, agora, a palavra para, primeiramente, a acusação, para fazer as suas perguntas. Baiano, com quem você trabalha? Trabalho em sucata. No dia do crime, o senhor se recorda o que você estava fazendo, onde você estava? Olha, eu não me recordo muito bem, não. Se eu não me engano, acho que eu estava numa viagem para o Rio de Janeiro, ou em Vitória no Espírito Santo. Lembra o que foi fazer lá? Acho que foi uma entrega. Qual a sua renda? 25 mil. 25 mil o quê? 25 mil. Com sucata? É, o trabalho está rendendo bastante. Produtivo esse lixo, né? Muito produtivo. O senhor tem filhos? Sim. Quantos? 12. Sendo seis menores. Fruto do relacionamento com Natália? Apenas um. Quando foi a última vez que viu? Tem um tempinho já. Um tempinho. Relatos da mãe informam que há cinco anos, Gilson, não vê o filho. O bom pai que ele é. O bom pai que ele é. O MP termina. O MP termina. Defesa? Boa noite a todos. Boa noite, Gilson. Boa noite. Boa noite. Gilson, você nega a autoria do fato. Correto. Como o senhor nega? A quem o senhor atribui? Ah, sabe como é, né, doutor? A vítima aí tinha envolvimento com drogas, né? E eu não posso falar mais nada, porque como eu estou preso, eu temo pela minha vida dentro da cadeia, afinal o senhor sabe como é o sistema, o que acontece com o X9 e temo pela vida dos meus filhos lá fora. Então o senhor sabe quem matou? Sim. Quem matou? Mas eu não posso falar. Por que estão lhe imputando essa culpa? Por que estão lhe acusando? Isso daí vem do pai da vítima. Ele saiu espalhando para o bairro todo, que eu sou o culpado, que eu atirei no filho dele devido a ele ter um relacionamento com a minha ex-mulher. ele alega que é ciúmes, só que na verdade isso daí é um acerto de contas. E além do mais, ele teve um outro filho que foi assassinado também por outras questões. O senhor fala em acerto de contas. O que é acerto de contas? Por drogas. Drogas? A região que o senhor mora, ela tem muito consumo de drogas? Olha, doutor, não só a região, mas a cidade toda. Sem mais perguntas, silêncio. Muito obrigado. O jurado, se pretende fazer alguma pergunta? As testemunhas que eu não falo, ele pode dizer que elas estavam lá? Se se encontraram presentes no momento da faca? Mas pelo réu, se ele viu as pessoas lá? Não, porque eu estava viajando, eu não estava nem no local dos fatos. E por que outras pessoas teriam coisas para falar de você? Isso daí é intriga do pai da vítima, ele está me acusando insistentemente. E por que elas votariam contra você? O senhor sabe por que elas iriam depor contra você para incriminá-lo? Não, senhor, eu prefiro ficar em silêncio. Muito obrigado. Pode sentar ao lado da sua defesa. Bom, nesse momento, então, vamos passar para os debates orais. E antes de começarmos os debates orais, nós normalmente temos uma hora e meia para cada uma das partes para poder estar falando. Entretanto, por razões didáticas, vamos limitar a 20 minutos para cada uma das partes. Tanto a acusação como defesa. 20 minutos, então, para a acusação. Primeiramente, irá falar. Em seguida, a defesa. E, eventualmente, se a acusação quiser fazer uso da réplica, então terá 10 minutos e, então, a réplica será ofertada também à defesa pelo prazo também de 10 minutos. Com a palavra, a acusação. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero, meus cumprimentos eu dirijo ao excelente e segundo presidente, juiz-presidente, doutor Luciano. É uma honra trabalhar com o senhor pela primeira vez. Eu quero agradecer a presença da defesa, pessoas com quem eu, mesmo de lados opostos, eu tenho a aprender. Quero agradecer a professora Estela, promotora desse júri. Ela está fazendo a promoção muito bem representando os alunos. Eu quero agradecer a presença dos alunos, dos professores aqui presentes, dos familiares. E meus especiais cumprimentos a vocês, jurados. Eu tenho a honra de poder trabalhar com vocês. Vocês hoje têm a importante missão de decidir esse plenário. Vocês pessoas comuns, vocês representam toda uma sociedade. E eu quero pedir a permissão para dirigir-me a vocês, como vossas excelências. Porque vocês decidirão. Primeiramente, a gente vai começar abordando o que consta nos autos. Primeiramente, eu quero deixar bem claro a vocês que não é o promotor que faz a acusação. Quem faz a acusação, na verdade, o processo passa por várias etapas até chegar aqui. Chegando aqui, eu tento pensar como vocês, como vocês jurados, que não têm a devida preparação técnica, não têm o tempo hábil para poder analisar todas as etapas, os autos, todas as provas. A gente tem depoimentos diversos, a gente tem vários depoimentos de algumas testemunhas também que não foram ouvidas aqui. Então, eu quero começar comparando as testemunhas. Eu quero que vocês coloquem em pé de vontade. A primeira testemunha que a gente ouviu aqui foi o senhor Edmilson. O senhor Edmilson, ele estava no momento do crime. Ele presenciou, ele afirma que Gilson liberou os tiros no Edilson. Eu vou me referir a Gilson para que vocês acabam se confundindo, tá? Então, eu vou como ele é popularmente conhecido. O senhor Edmilson, ele estava na frente da casa, ele viu quando disparou, ele deu o primeiro depoimento no DP em 2010, logo que aconteceu o crime. E é exatamente o que ele repetiu em audiência o ano passado e o que ele repetiu aqui perante vocês. Claro que alguns detalhes, eles se perdem. Manca, tipo de roupa. O Gilson, ele está preso há três anos. Perde peso, muda o cabelo. São detalhes, mas o que se perdeu é a materialidade. Ele chegou, ele contou quem foi e não mudou. E agora, o que a gente tem do outro lado? O que a defesa nos trouxe? Trouxe Sandro. Sandro mente desolvadamente. O Sandro vem aqui, conta mentira, ele contou no DP. Inclusive, logo que o seu amigo, aquele desamigo, como ele disse brother aqui, o que aconteceu? Ele simplesmente fugiu. Na hora que Edilson foi assassinado, ele correu. E a gente foi encontrar e conseguiu ouvir o Sandro seis meses depois. Seis meses depois é muito tempo. Não sei. Eu acho que vocês deveriam. Isso tem relevância. Então, ele no DP, eu vou até ler para vocês o depoimento dele, para vocês verem a mentira deslavada. Na data dos fatos, cerca de quatro horas antes do crime, Sandro estava em companhia de Edilson, que, posteriormente, ambos se separaram. Edilson deixou o Sandro em um barco e foi para sua casa. Que Sandro não presenciou o crime. Que vem da foto de Baiana, ele dizia que não conhecia a tal pessoa. Enquanto a autoria do delito, ele diz que só soube através de boatos do bairro que Edilson teria morrido por causa de mulher. Então, vamos ver, vamos comparar o que ele falou no DP e o que ele falou aqui. No DP, ele não estava com o Sandro. O Sandro não estava com o Edilson, perdão. Aqui, ele já conta que estava. Ele conta que Edilson tinha envolvimento com drogas. Mas, no DP, ele contou que foi por causa de uma mulher. De fato, ele mente. Se vocês verem o depoimento, eu até mostro para os senhores, com licença, se vocês tenham o que passar. Aqui está a parte onde ele fala que ele não estava, que ele não conhecia Baiano. Ele fazia negócios com Baiano. Então, a mentira está na cara. Não tem o que falar. Vamos falar pelo réu. O réu é que fala que vendia sucata, ele fala que estava viajando, viajando. E ele sabe quem atirou. Ele fala que ele sabe, mas ele não pôde. Sandro, ele mente. Eu não sei o tipo de ligação, ele até teria com o réu. Mas, ele veio e mentiu. No relatório, com senos altos, que eles foram procurar o Gilson na casa dele, logo depois. Mas, o Gilson sumiu. O Gilson, ele ficou sumido por três anos. Muito bem, ele pode ter ido viajar a trabalho, como ele disse. Um mês, dois meses. O Gilson, ele tem doze filhos. Ele tem seis filhos menores, ele tem esposa, ele tem estabelecimento e ele fica desaparecido por três anos. A própria mãe de Gilson fala, não sei, meu filho, não sei do paradeiro dele. Uma pessoa que deve, pode. Então, eu quero que vocês pesem as testemunhas. Qual que impede igualdade? Entendam o que eles falam aqui. É diferente da versão que está nos autos. É diferente do que foi ouvido em audiência. É diferente do que foi ouvido no DP. Quem está falando a verdade? Vamos mudar, vamos colocar em peso o depoimento do senhor Edilson, que falou que manca ou não manca, mas viu? Ou de Sandro? Que uma hora estava, outra hora não estava. Uma hora fala que é por causa de drogas, outra hora fala que é por causa de mulher. Então, senhores, pesem isso, pesem informação. Gilson, ele já tem passagem pela polícia, ele tem crimes como receptação, ele tem jogos de azar. E Edilson? E a gente? Ela não está aqui para se defender. Mas e Edilson? Edilson não tem nada disso. Sandro, a nossa testemunha mentirosa, Sandro. Sandro? Responde. Sandro, na verdade, ele ainda cumpre pena. Ele está em liberdade, mas ele cumpriu sete anos de detenção e há um ano só ele está solto. E a nossa outra testemunha Edilson? Não tem nada que desagorda. Então, eu peço para vocês que considerem essas informações, elas são muito valiosas e eu peço que condenem Gilson, que ele pague pelo crime que ele cometeu. Obrigada. Prezados, boa noite. Para alcançarmos a mais pura justiça, precisamos analisar todas as provas acarreadas no processo. Vale ressaltar que todas as provas, todos os fatos, eles se afunilam, chegando a um só culpado, o senhor Gilson. Como prova de autoria, temos os técnicos do caso. Primeiro, o senhor Gilson sempre teve um comportamento muito explosivo. Segundo, após os fatos, ele sumiu por três anos. Ele desapareceu, senhores. E ele tem doze filhos, como nenhum deles, nenhum parente, sabia onde eles estavam. Isso foi logo após os fatos, ele desapareceu. Terceiro, o réu, ele tem maus antecedentes. Por quê? Ele já foi indiciado por furto, receptação e por contravenção penal de jogos do bicho. E quarto, suas testemunhas. Suas testemunhas, elas divergem em seus depoimentos. Por quê? Para mudar os fatos, para beneficiar o réu. Vale ressaltar o depoimento de Sandro, que na delegacia afirmou o quê? Que não estava presente, não conhecia o Gilson, não sabia nada do que tinha acontecido. E hoje, mudou totalmente sua versão. Para quê? Para ludibriar, vossas senhorias. Para não conseguimos obter a mais pura justiça. Em quinto lugar, várias testemunhas afirmam que o crime aconteceu por ciúmes. E várias delas afirmam ter visto o Gilson na data do... Disparando os tiros, face de Gilson, levando-o à morte imediata. Por fim, não restam dúvidas. O Gil deve ser condenado. Crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4º. Quais são as qualificadoras? Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Partiremos agora por um breve relato de cada qualificadora. Primeira qualificadora. Motivo fútil. É de conhecimento de todos que o fim de um relacionamento, ele causa vários transtornos às pessoas, às partes. Mas isso não justifica a prática do homicídio. E como relatado, o crime foi praticado por ciúmes. Porque Gilson não aceitou o relacionamento de Natália com Edilson. Tanto é que na época em que namoravam, Gilson ameaçou várias vezes. Como também tentou contra a vida de Edilson. Até que em 2010, seifou sua vida. Por isso, o crime não deve ser deixado impune e deve ser qualificado pelo inciso 2º. Última qualificadora. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Gilson, de maneira premeditada, deferiu cinco tiros, meus senhores. Cinco tiros na face de Edilson. Enquanto ele dirigiu o carro e não deu possibilidade nenhuma de defender. Por isso, ele agiu com ônibus necande. Com a vontade imensa de matar a vítima. E é assim que conseguiu. Por isso, não resta dúvidas que Gilson é culpado. E deve ser condenado. Por isso, peço que condene o réu. E me pensa. Pus a ação encerrada. Passo a palavra, então, agora para a defesa. Também terá tempo regimental de 20 minutos. Boa noite. Boa noite. A defesa inicia implementando... Um momento, por gente. Um momento, por gente. Certo. A defesa deve fazer esse controle, tá? Boa noite, boa noite. A defesa começa implementando a vossa excelência. Excelentíssimo juiz Luciano. A professora, os membros do MP. Tai, Alice, Fernanda, Pamela. Meus caros colegas, defesa que estamos trabalhando junto. Pedro, Fernanda, Amanda. Ao nobre júri, nessa noite aqui, tem a missão em suas mãos de fazer justiça. De condenar ou inocentar. Temos que fazer justiça. Por quê? Porque não podemos mandar um inocente para a cadeia. Veja... O nobre Ministério Público falou de... Vamos comparar as testemunhas. Vamos comparar. Se falou de Edilson. Edilson estava na porta de sua casa. Parado. Enquanto Sandro estava dentro do carro. Sandro estava junto com a vítima Edilson. Os dois estavam lado a lado. Os dois passaram o dia inteiro junto. Se você catar todos, todas as testemunhas, todas se referem a Sandro. Que é o Alexandro que falou aqui. Estava ao lado de Edilson. Os dois estavam juntos. Alexandro estava dentro do carro. Quem melhor para ver quem matou? E todas as testemunhas falam. Edilson estava com o Alexandro. Edilson estava com o Alexandro. E Alexandro afirmou aqui com suas palavras. De que não foi Gilson quem efetou os disparos. É certo que a vítima teve um algoz. Mas o seu algoz era um jovem de 22 anos. Que estava acompanhado com mais dois jovens. Que vieram de uma viela. Logo, Alexandro. Que viu quem matou. Afirma categoricamente. Que não foi Gilson quem matou. Comportamentos explosivos. Quem não perde a paciência de vez em quando. O MP falou. Que Gilson tem um comportamento explosivo. Somente para o pai da vítima. Quanto aos ciúmes. Não há de se falar em ciúmes. Por quê? Faziam dois anos que não tinha mais relacionamento com Natália. Há dois anos os dois. Eles só encontravam a Natália para dar a pensão do filho que ele tem com ela. Não há de se falar em ciúmes. Como dá para falar em ciúmes? Um filho em um relacionamento que depois de dois anos. Não tem como ter ciúmes numa situação dessa. Então vocês, nobres júris, júri. Tem hoje a missão em suas mãos. De não deixar que o inocente amague os seus dias atrás de uma cela. Que não amague os seus dias atrás de uma cadeia. Porque tem filhos. É bom pai. Cuida. Leva pensão. Zela. Então, em suas mãos. Hoje. Foi depositado. Então eu peço a vocês. Não vamos fazer como o ponso Pilatos. Lavar nossas mãos. Vamos tomar hoje a atitude certa. Vamos fazer justiça. E o que é justo hoje aqui? É inocentar o réu. É falar que o réu não cometeu. Se nem aqui estava. O réu estava viajando. O réu estava viajando. O réu não estava presente. O réu não viu. Ninguém viu o réu. Quem afirma que viu o réu? Edilson. Que estava na porta de sua casa. Disperso com outras pessoas. Talvez conversando. Devagando sobre algum assunto. E Alexandre? Estava dentro do carro. Ao lado da vítima. Quem mais poderia ter com clareza. Quem efetou o disparo? Quem mais poderia dizer com certeza. Quem efetou esse disparo? Somente Alexandre. Que viu. Que acompanhou. Estava ali do lado a lado. Com Edilson. Com Edilson. E ele afirma categoricamente. E ele afirma categoricamente. De que. Não foi Gilson. Olha só que insegurança. Se fala de um apelido. Já pensou se todo mundo que tiver um apelido. For condenado? Já pensou? No meu bairro mesmo. Metade dos baianos é preso. Não há de se falar. Foi o baian. Foi o baian. O nome dele é Gilson. É Gilson. Está aqui. Está na noite ali. Presente. Um dia que ele veio correndo. Enquanto manca. Como pode estar correndo se manca? Edilson afirma. Que ele seguiu o automóvel. A pé. Olha de foto de coerência. Como. Humano. Consegue. Seguir o automóvel. A divergência. A divergência. Cada um. Ao dizer. Cada um ao dizer. Certo é. Que Alexandre disse a verdade. Estava ao lado da vítima. Não há dúvida. A desigual. Mas quem melhor lhe falar. Se não. O seu passageiro. Que estava no automóvel. Então hoje. Eu digo a vocês. Inocentem. Vamos fazer justiça. Vamos tomar a atitude certa. Para podermos ir para a nossa casa. Ficar a consciência tranquila. Deitar em nossas camas. Abraçar os nossos filhos. Da mesma maneira. Não vamos privar. Gilson. De ir para a sua casa. Abraçar os seus filhos. Abraçar a sua mãe. Chegar no seu lar. Por quê? Porque não se coloca o inocente. Atrás das grades. Não se condena. Um inocente. Veja. Um homem. Que manca. Como pode estar correndo atrás. De um automóvel. Então não deixe de dúvida parar sobre. Sobre a decisão que vocês vão tomar nesta noite. Porque certo é. Que ali. É um inocente. Ali. Ali é um inocente. Ali é um inocente. Vamos fazer justiça aqui. Vamos fazer justiça aqui. Vamos fazer justiça. Você. Você. Vamos todos tomar na decisão certa. Está nos autos. Está escrito. Tem o depoimento. E tudo que eu estou falando está aqui. Dentro desses autos. Alexandro. Alexandro. Alexandro talvez. Tenha. Se omitido por um tempo. Mas teve coragem e veio. E falou a verdade. Porque quando estamos aqui. Fazemos o juramento. Dificilmente vai mentir. E ele é categórico em afirmar. Que foram três rapazes. Um rapaz. Moreno. Aparentando 22 anos. Efetuou cito disparo. Na face da vítima. Então vamos inocentá-lo. Está bem? Está bem? Primeiramente boa noite a todos. Seja de vossa excelência. Nosso primeiro trabalho. Excelência. Nunca devia o plenário antes. E gostaria de fazer os cumprimentos. Excelentíssimo senhor doutor. Juiz de direito. Luciano Vieira Esquiapacaça. Presidente do Egrégio Tribunal do Júri. Da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Receba as homenagens da defesa. Extensivas a toda a magistratura bandeirante. Em nome da ordem dos advogados do Brasil. Ilustres promotores de justiça. Recebam as homenagens da defesa. Extensiva a todos os membros do Ministério Público de São Paulo. Rendo as minhas homenagens também aos nobres defensores. Pedro, Fernanda e Douglas. Saibam que me sinto segura e honrada de estar ao lado de vossas excelências. Exercendo hoje a defesa do réu Gilson. Ao réu também recebo as homenagens da defesa. Ao público em geral. Que dá publicidade ao ato esta noite. A defesa também agradece. Rende as suas homenagens. Aos serventuários de justiça. Presentes aqui. Também permitem que os trabalhos se realizem da melhor forma possível. Também agradecemos. A presença. Render nossas homenagens. E, por fim, mas não menos importante. Ao conselho de sentença. Receba o nobre conselho de sentença. As homenagens da defesa. Porque vossas excelências são esta noite. Os juízes de fato e do fato. E em suas mãos os senhores têm o destino de uma pessoa. E essa incumbência é grande. É grande e é difícil, né? Porque os senhores precisam hoje julgar um de seus pares. Então, nesse sentido, a defesa tem plena convicção de que os senhores vão realizar o melhor julgamento possível e o mais justo. É importante essa noite que nós tentemos retomar a nossa ideia e voltar ao dia dos fatos. Lembrar, tentar nos recordar do que ocorreu no dia. Era um domingo. Dia de jogo do Corinthians. Todo mundo sabe que é dia de jogo. Todo mundo bebe um pouquinho a mais. E nesse dia, Edilson, na verdade, a vítima, ele saiu de sua casa, de carro, e no caminho encontrou o Sandro, seu amigo. Encontrou o Sandro, estavam dando uma volta pelo quarteirão, parou próximo à casa de um outro amigo, esse amigo Paulo. E na casa do seu amigo, estavam ouvindo um som. E, pelo que Paulo relata, ele já estava um pouquinho mais para lá do que para cá, já tinha bebido um pouquinho, né? Então, ele parou para ouvir um pouquinho de som e estava dando uma volta lá. Nesse interino, Sandro nos relata que três pessoas saem de uma biela e, dessas três pessoas, uma delas efetua os disparos contra a pessoa de Edilson, que era a vítima. Ele nos relata que essa pessoa que efetuou os disparos, era um homem moreno, um homem que aparentava ser jovem, que era aproximadamente uns 22 anos de idade. O réu, como vocês podem perceber, é um senhor de idade, muito bem conservado, mas é um senhor de idade, que tem aproximadamente 60 anos e é pardo, não é moreno, como podem perceber, né? Então, tem uma diferença. O senhor Edmilson, que é o tio da vítima, esteve aqui, os senhores ouviram ele falando, ele relata que teria visto o crime e diz, inclusive, que Baiano, ou Gilson, teria efetuado os disparos. É isso que ele afirma. A defesa quer demonstrar aos senhores que essa não é a verdade, essa não é a verdade dos fatos. Porque, como sustentou o Alessandro para os senhores, o autor dos disparos era esse indivíduo moreno, cabelo raspadinho e que tinha aproximadamente 22 anos de idade, que distoou completamente do nosso réu. Então, o que pode ter ocorrido é uma confusão, porque, apesar da cor, né, pardo, moreno ser aproximada, a idade é muito diferente. Um, Alessandro diz que tinha, que seria o autor dos disparos, ele diz que teria 22 anos. O nosso réu tem mais de 60. Apesar de ser muito bem conservado, não poderia, então, ser ele. Além disso, o réu estava a trabalho. Não tem como comprovar. Claro, era normal, fazia muitas viagens. Antônio, que era seu amigo, diz isso, viajava muito. Era boa pessoa, cumpridor dos seus deveres, bom pai. Se ausentava, claro. Tinha vários filhos. Na verdade, já nem tinha mais relacionamento com Natália. Tinha rompido o relacionamento em meados de 2007. O crime ocorreu em 2010. Então, três anos depois. Então, essa questão do ciúme, quem fala muito dessa questão do ciúme, que o baiano teria matado Edilson em razão do ciúme, é o pai da vítima. Nossos sentimentos a ele, claro. Nós entendemos essa busca por um autor do assassino de seu filho. Ele já suspeitava anteriormente, inclusive, ele fala isso nos autos, que talvez fosse baiano que teria matado seu outro filho. Mas por que ele suspeitava? O argumento dele é que ele viu o filho discutindo com uma pessoa. Essa pessoa era uma pessoa de idade. Mas ele também diz logo na sequência que não poderia afirmar que era Edilson. Eu só vou mostrar aos senhores, os autos, o momento em que ele diz isso. Então, vamos lá. Pela ordem, excelência, eu peço para a acusação atentar-se ao tempo, por favor. Sim, mas não. Tem quanto tempo, defesa? Quanto? Ok. Obrigada. 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 As outras testemunhas repetem o que o pai diz, mas as outras testemunhas têm relação de parentesco com a vítima. A testemunha protegida 2 é tio da vítima. A outra testemunha é amigo da vítima. Então, claro, não queremos que a vítima tivesse morrido ou que ela merecesse ser morrida. Não é isso que a defesa quer sustentar aqui. Ninguém merece morrer. Mas a vítima tinha os seus problemas, tinha envolvimento com droga, tinha os seus problemas, tinha antecedentes. Quando era adolescente, cometeu um ato infracional por furto. Então, também não era candidato a sacristão. Não que merecesse morrer, não é isso. Mas nós queremos deixar claro que o nosso cliente não foi. Estava trabalhando, não estava no local dos fatos, não sabe dizer como os fatos ocorreram. Está sendo aqui apontado justamente porque o pai imaginava que, em razão de ele ter tido um relacionamento com a ex-mulher, que, como a vítima teve um relacionamento com a ex-mulher dele, ele poderia ser o suposto autor. Mas são ilações e não existe comprovação nenhuma desse fato. A defesa agradece. Indago, então, a promotoria, se deseja fazer a faculdade, terão o regimental de 10 minutos. Boa noite e meus cumprimentos a todos. Excelentíssimos jurados, antes de impugnar as teses da defesa, eu gostaria de lembrá-los do porquê que estamos aqui hoje. Nós não estamos aqui porque um patrimônio foi violado, porque um bem material foi violado. Nós estamos aqui hoje porque o bem da vida foi violado. Edilson está morto. Edilson foi brutalmente assassinado. Eu peço agora para que os senhores pensem em uma pessoa que vocês amem muito. Hipoteticamente, agora, imagine que essa mesma pessoa seja brutalmente assassinada. Diante desse fato hipotético, eu tenho duas certezas. A primeira, a imensa dor, a tristeza, a imensurável falta e saudade que os senhores irão sentir. E a segunda certeza que eu tenho é que os senhores irão desejar que a pessoa autora desse crime pague pelo que fez. Pois bem, eu estou aqui hoje representando o Ministério Público. E o Ministério Público tem apenas um objetivo. Lutar contra a impunidade e, consequentemente, alcançar a mínima justiça. E por que eu digo mínima justiça? Nada do que nós possamos fazer aqui hoje, senhores, trará de volta a vítima à vida. Nada. Edilson está morto. Porém, é de nossa responsabilidade prezar pela justiça. Lutar contra a impunidade. Ou seja, acusar o autor do crime, o baiano, é o mínimo que se espera de mim, Ministério Público, e dos senhores que são os juízes do plenário de hoje. Eu gostaria também de lembrá-los que nós estamos aqui hoje na segunda fase do juízo. Portanto, houve uma primeira fase, a qual o juiz decidiu pronunciar o acusado. Ou seja, ele constatou haver indícios de materialidade e de autoria suficientes para que ele esteja aqui hoje e seja julgado pelos senhores. Ou seja, o baiano não caiu de paraquedas nesse plenário. Ele está aqui por um motivo, senhor. Bom, a defesa tem como papel livrar a cara do seu cliente. Tem feito um belo trabalho até o momento. Incluindo elementos, inventando elementos nos autos do processo para gerar dúvidas quanto à autoria. E por que eu digo isso, senhores? Falar sobre aparência física, aspectos físicos, divergir sobre os aspectos físicos, ou então incluir três pessoas na cena do crime que ninguém sabe quem são, que até ano passado nem existiam. A senhora não deve ter lido. Pois bem, como eu dizia. elementos também, como dizer, se a vítima era usuária de drogas ou não. Meros elementos inclusos para confundi-los, para gerar dúvidas quanto à autoria e deixar o autor do crime impune. O autor do crime, o baiano, ele é conhecido na comunidade, no bairro onde ele mora, como uma pessoa perigosa. Ele é envolvida com atividades ilícitas, especificamente desmanche de carros. Esse é o ramo dele, é nisso que ele trabalha. Ele é conhecido também por diversos fatos ocorridos na comunidade, fatos violentos. Ele é uma pessoa perigosa, violenta e conhecido por todos assim no bairro. Fica nítido, antes disso, de ser exposto, que as pessoas que presenciaram o crime, que não foram poucas, era por volta das 5 horas da tarde, num domingo, a rua cheia, na frente de um bar, de comércios, muitas pessoas testemunharam o crime. As pessoas, elas se sentiram coagidas e se sentem coagidas a não se comprometerem com a verdade por medo. Medo de baiano. Baiano ameaçou algumas testemunhas, algumas pessoas que presenciaram o fato, logo após o crime, dizendo, fiquem de boca calada, pois senão eu as matarei, assim como o Fisco e Dilson. Isso tem nos autos do processo em um depoimento de uma testemunha. Ou seja, eu digo que eu entendo as testemunhas, senhores, pois elas, além de saberem, elas viram do que baiano é capaz de fazer. O medo delas é relevante, eu compreendo. Porém, Edmil, que pôs hoje aqui o título da vítima, ele se comprometeu com a verdade. Não porque ele é parente. Que benefício terá alguém falar que outra pessoa matou um seu ente querido se não querer que o verdadeiro autor do crime pague pelo que fez? Não há benefício nenhum, senhores. Como eu disse, nós estamos falando de um bem material, estamos falando da vida de alguém que foi morta. Então, o tio de Dilson, a vítima, ele faz parte desse caso hipotético que eu disse no começo. Ele amava o seu sobrinho, ele ficou triste, sentiu a sua perda e, consequentemente, deseja a justiça. Ele quer que o autor do crime pague pelo que fez e, por isso, ele depôs, sem sombras de dúvida, não, eu estava lá na rua, eu vi o baiano matar o meu sobrinho. Foi isso que ele disse aqui, foi isso que ele disse logo em seguida no DP para a Polícia, quando aconteceu os fatos. E outra questão também, um ponto importante que eu quero falar é sobre o uso de drogas ou não da vítima. A defesa colocou esse elemento no processo também para, de repente, desvalorizar a vítima, Edilson, que está morto, lembrando sempre. Edilson, senhorista, não era usuário de drogas. Não era. Mas mesmo que ele fosse, ele não foi morto por isso. As drogas não têm nada a ver com o crime que aconteceu aqui, que aconteceu há anos atrás, que estamos discutindo aqui. Ele foi morto porque ele se envolveu com Natália, ex-mulher do acusado. Esse é o motivo do crime. Ciúmes, vingança, raiva, ódio. O acusado, ele não se contentou, ele não gostou, ele não ficou satisfeito com o envolvimento de Edilson com a ex-mulher. Pouco importa quanto tempo eles já estavam separados, ele não ia com a cara de Edilson, ele se envolveu com a mulher dele, ele o matou. Esse foi o crime. Essa é a verdade dos fatos. E quanto ao baiano, novamente, eu quero falar do réu, que a defesa quis mencioná-lo como um homem que merece voltar para a sua família, para o braço dos seus filhos. E o réu, que está morto? Senhores, ele não é uma pessoa com uma índole boa, como dizem, não é. Ele é um bandido. Essa é a palavra que eu uso e digo para os senhores. Ele é dano de um desmanche de carros, ele é envolvido com pessoas perigosas da região, do bairro, outros criminosos, ele já foi indiciado por diversos crimes. E as testemunhas, como eu disse, têm receio. Têm receio dele, têm medo dele. Porém, muitas, principalmente nos primeiros depoimentos na polícia, falaram, eu vi, eu vi baiano matar. Foi a população em geral, não foram uma, duas pessoas. O bairro sabia que baiano matou Edilson. O bairro todo já sabia. Quanto a ele estar viajando, ele não estar no local do crime, mera invenção, senhores. Mera desculpa do acusado para se livrar da cadeia. Mera invenção. Ele estava, tanto que ficou sabendo, tanto que sabe do crime, tanto que ficou desaparecido, ele já sabia. Por que foi ele que cometeu o crime? Bom, diante de todo o exposto, eu peço para que os senhores julguem conforme o objetivo do Ministério Público, que é alcançar a justiça. Que é não deixar impune uma pessoa que cometeu uma atrocidade dessas. Ele disparou cinco tiros na cara da vítima enquanto ela dirigia. Ela não pôde se defender. A sangue frio, vocês viram algumas fotos? Algumas fotos. Então, eu peço para que os senhores pensem, reflitam sobre o acontecido, lembrem que essa pessoa vai ficar solta na sociedade e que nós temos que lutar contra a impunidade desse país, sim, pois não podemos mais deixar que isso venha a acontecer outras vezes. Eu agradeço e o Ministério Público encerra. Passaremos, então, a ofertar a possibilidade de utilização da tréplica por parte da defesa. Tempo regimental de dez minutos. Senhores, boa noite. Boa noite e silêncio, professora. Vou me direcionar agora a vocês, que são as estrelas dessa noite. Júri, vocês estão aqui agora porque, constitucionalmente, a justiça não foi capaz de definir. A nossa querida promotora disse que nós estamos aqui porque o juiz assim o quis. Não é verdade. Nós estamos aqui porque esse processo está repleto de dúvidas. Certo? Então, vocês, jurados, terão a incumbência de sanar todas essas dúvidas e ter a consciência tranquila que vocês vão mandar um inocente para casa ou um inocente para a cadeia. O senhor Gilson está sendo confundido com alguma outra pessoa vulgo baiano. Certo? Nenhum dos elementos, nenhuma das testemunhas fala claramente que foi Gilson que matou e não baiano. Fala baiano. A testemunha protegida 1 e a testemunha protegida 2 elas são parentes e amigos do réu. E tem uma infinidade de contradições nessas duas testemunhas. Um é alto, magro, o outro tem 40 anos, o outro tem 22 anos. Isso é uma série de contradições que deve ser acordada e está no processo. Por que estão acusando Gilson? O pai acredita que quem matou Gilson foi Gilson. Por quê? Porque ouve-se dizer, comenta-se no bairro, que ele tinha ciúmes da ex-esposa. Como já foi dito aqui, ele está separado há dois anos e logo que termina o relacionamento com Natália, ele volta para sua ex-esposa e com seus 11 filhos. Então, não há motivo para ciúmes. Isso é uma quebra da qualificadora que nós vamos pedir. O pai também acredita que é Gilson que mata um outro filho dele e também com envolvimento de drogas. Amarildo, o policial, precisa ouvir parentes para indiciar o réu, para terminar o inquérito policial. Natália, a esposa, ela não vê nenhum indício de ciúmes, que o relacionamento dela com o réu durante os cinco anos não teve nenhum indício de brigas ou motivos de ciúmes. E depois, de 2007 até 2009, quando eles estavam separados, ela se envolveu com outras pessoas e nem por isso Gilson saiu matando essas pessoas com as quais ela se relacionou. Arlete, a irmã, não vê relacionamento do irmão com Gilson e ele encontra-se viajando há mais de dois anos, que ele não volta, como ele disse, que ele trabalha no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Rodrigo e Alexandre, os dois amigos da vítima, amigos, Rodrigo diz, sou muito amigo da vítima e os dois não acusam Alexandre desse crime, não acusam Gilson desse crime, os dois inocentam. Inclusive, Alexandre, que está no carro, fala que foi um rapaz, aparentemente, de 22 anos. O nosso cliente, ele tem 57 anos, a época dos fatos, hoje 62 anos. Cleber, o policial, o que estava protegendo o local, ouve do pai a condenação de Gilson. Porque, no momento, o pai já condena Gilson. Que diz que ele que matou o filho. E também havia desconfiança que ele havia matado o outro filho. E esse era por motivo de ciúmes. Jean Carlos, senhor Antônio do bar, nenhum deles relata que alguém voltou ao bar depois daquele momento. Tatiana, a senhora que tinha o estabelecimento em frente, o acontecimento, relata que não vê nenhuma das testemunhas, principalmente a protegida, e que saíram três rapazes da viela, correndo, e atinge Edilson. O próprio Kleber, relata que pessoas que estavam no local, falaram que um carro se aproxima do veículo, um passageiro desce, e atira em Edilson. Então, esse processo está rodeado de dúvidas, que vocês terão em incumbência de saná-las. Nesse momento, de encerramento desse processo, vocês terão que dormir tranquilo, e que vocês estão tirando um inocente da cadeia. Inocente esse, que a sociedade já o condenou, porque ele já está preso há três anos. Então, nesse momento que vai encerrar o júri, sua excelência e o juiz farão três perguntas a vocês, nas quais vocês terão que responder. A primeira para vocês, se houve materialidade do fato. Nesse quesito, nem defesa e nem acusação divergem. Então, nesse momento, vocês responderão sim, houve a materialidade do fato, Gilson morreu. Edilson morreu. O segundo quesito que será perguntado a vocês, se houve autoria ou participação. Nesse momento, há divergência entre acusação e entre defesa. E aí, essa defesa solicita, implora que vocês respondam que não. Gilson não matou Edilson. Edilson morreu, porém, o autor dessa morte não foi Gilson. Foi outra pessoa, foi a pessoa que saiu da vela, mas Gilson, meu cliente, não foi. Se, porventura, vocês entenderem que Gilson tem relação com esse crime, sua excelência, o juiz, fará uma terceira pergunta. se vocês absolvem o acusado, porque ele pode ter participado, mas vocês entendem que por toda essa dinâmica mostrada a vocês, vocês entendem que ele não deve ser acusado. Certo? São as três perguntas que vocês terão que responder. E, nesse momento, a defesa solicita que a terceira pergunta, que vocês respondam sim. o acusado, Gilson, deve ser absolvido. Porque todos esses elementos, todas essas contradições, e nenhuma delas acusa ou aponta Gilson como verdadeiro assassino. O tráfico tem todo um esquema, o tiro na cara, o tiro na face, foram cinco, foi uma execução, certo? Toda essa simbologia do crime. Então, Gilson não matou o Edilson. persistindo e vocês entendendo que Gilson tem autoria, ele será condenado, essa defesa solicita a quebra, a desclassificação das qualificadoras. Porque Gilson está sendo processado por um homicídio duplamente qualificado que motiva o fútil e dificulta a defesa da vítima. Motivo fútil, o depoimento da Natália, que é a ex-esposa, em nenhum momento deixa claro que Gilson tinha ciúmes de Natália. Mesmo porque ele viajava demais, mesmo porque logo depois do relacionamento em 2007, ele volta para a ex-esposa, ela teve outros relacionamentos, então não há porquê, essa defesa entende que não há porquê, Gilson está sendo indiciado por um homicídio duplamente qualificado. Continuando, a segunda qualificadora diz que ele armou uma emboscada. Nós, defesa, acreditamos piamente na defesa do nosso cliente. Porém, se vocês entenderem que de fato Gilson matou o Edilson ele tem que ser condenado e seja quebrada também a qualificadora, porque ele não dificultou a defesa da vítima e se aconteceu esse fato, algo aconteceu no momento porque Gilson não armou emboscada, ele não fez com que essa possibilidade acontecesse. De fato, se isso aconteceu, alguma coisa aconteceu ali no momento e menos uma emboscada. Então, se Gilson for condenado, ele pode ser condenado por um homicídio simples, jamais pelas duas qualificadoras que ele está sendo acusado. Certo? Então, o juiz volta a perguntar para vocês se vocês entendem que houve a materialidade do fato. Sim, materialidade houve. A segunda questão, se houve autoria, Gilson é culpado? Não, Gilson não é culpado. entendendo que Gilson é culpado, terceira questão, vocês absolvem o réu? Sim, absolvemos o réu. Continuando e vocês entendendo que ele deve ser condenado, nós solicitamos que vocês tirem as qualificadoras, que dá um aumento de pena para o nosso cliente, para o indiciado, para o réu. O que tem que ficar claro para vocês é que vocês hoje serão juízes desse processo. O doutor Luciano será apenas o relator do que vocês decidirem. Portanto, que o grande arquiteto do universo ilumine as mentes de vocês e que faça com que vocês façam o melhor julgamento da vida de vocês e que vocês vão tranquilo para a casa de vocês, que vocês não estarão mandando um inocente para a cadeia. Muito obrigado. Passaremos, então, agora ao procedimento do julgamento. No tribunal do júri, a função de dizer se o acusado realmente foi o autor do crime ou não compete aos jurados, aos cidadãos. Ao juiz, a mim, compete apenas dirigir todo o procedimento e, ao final, se os jurados entenderem que realmente a materialidade, a autoria se encontram presentes em uma dessas qualificadoras que a acusação pretende imputar ao acusado, caberá a mim então somente elaborar a 12 MT da pena, realizar o cálculo da pena e, então, impor também o regime de cumprimento de pena. Então, passaremos agora ao procedimento do julgamento no qual os jurados irão receber cada um de vocês duas cédulas, uma constando a palavra sim e a outra palavra não. A cada uma das perguntas que eu fizer a vocês, vocês se utilizarão apenas de uma das cédulas depositando na urna que será passada pela escrivão. Em seguida, será passada uma segunda urna de descarte em relação a outra cédula que não foi utilizada. Isto para que nós não saibamos qual é o veredito de vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? vamos passar então, vamos proceder à apresentação. Num procedimento do júri, o que acontece? Os jurados se retiram juntamente com o juiz, promotores, defensores, assistentes, se eventualmente tivermos, a escrivã e policiais para uma sala secreta para proceder a essa votação. Como aqui é um júri simulado, faremos da seguinte maneira. vamos simular uma sala secreta em que eu peço que vocês virem a cadeira um para os outros, virem um de frente para o outro e será então passada essa urna para as votações dos quesitos. então, pode, pode, por favor. entrega então das duas cédulas reitero que somente uma delas será utilizada. A primeira cédula utilizada será a resposta ao quesito que eu farei a vocês. E em momento seguinte será utilizada a segunda cédula na urna de descarte. Podemos ensinar? primeiro o quesito a ser respondido por vossas senhorias. No dia 7 de novembro de 2010 ocorreram disparos de arma de fogo que resultaram a morte da vítima senhora Edmilson, ou seja, a materialidade do crime a vestígio de que realmente ocorreu esse crime. então peço que passe a urna quanto a resposta para essa quesitação. Somente a resposta, tá gente? Em seguida a urna de descarte. vamos então a contabilidade. Primeira resposta sim segunda resposta sim terceira resposta sim quarta resposta sim como já tivemos então quatro respostas de afirmação de que realmente aconteceu a materialidade deletiva até para preservar o sigilo da votação dos jurados eu não efetuarei a abertura das demais votações dele das demais respostas. Passarei então a segunda quesitação quesitação quanto a autoria deletiva. O réu Gilson foi o autor dos disparos que mataram a vítima se entenderem que sim depositem a cédula de sim na primeira urna. Passar-se agora a urna de descarte essa primeira urna tinha sido passada primeira resposta sim segunda segunda resposta sim terceira resposta sim quarta resposta também sim todas as respostas positivas passarei então ao terceiro quesito a resposta a resposta a resposta terceiro quesito não significa se for positiva que vocês concordaram com a tese defensiva se eventualmente vocês entenderem seja por quaisquer motivo de convicção de vocês em relação a qualquer outro ponto que possa eventualmente justificar a conduta do autor ou mesmo que ele não foi realmente o autor do delito vocês podem votar sim então novamente se vocês responderem sim a essa próxima quesitação não significa que estão acolhendo a tese da defesa trata-se de uma absorção genérica do outro lado se entenderem que realmente devem condenar então devem depositar a cédula com a palavrinha de condenação dele tudo bem então próximo quesito o réu Gilson deve ser absolvido se entenderem que se deposita então a cédula sim se entenderem que não depositem a cédula negativa a cédula se entenderem que não se entenderem que não Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Terceira resposta, sim. Quarta resposta, não. Quinta resposta, não. Não. Sexta resposta, não. Portanto, então, os jurados entenderam por não absolvê-lo. Bom, uma vez que não foi absolvê-lo, então passaremos ao próximo quesito, que será no que toca a existência ou não de qualificadoras apontadas pela acusação. A acusação imputa duas qualificadoras. A primeira, em relação ao motivo fútil, e a segunda, em relação à utilização de um meio que impossibilitou a defesa. Então, a primeira quesitação agora vai ser em relação à existência ou não de um motivo fútil. Apenas para esclarecer, motivo fútil é aquele motivo muito insignificante, muito pequeno, que, via de regra, não levaria ninguém a praticar tal conduto. Então, é um motivo muito ínfimo. Então, vou passar à quesitação. Os jurados entendem que encontra-se presente a qualificadora de motivo fútil na realização da conduta criminosa realizada pelo acusado? Não. 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 Primeira resposta. E. Não. Segunda resposta. Não. Quarta resposta. Sim. Sim. Quinta votação, sim. Sexta votação, também sim. Então, os jurados entendem que a prática da conduta delituosa foi realizada por motivo fútil, o que qualifica o crime de homicídio. Nesse momento, então, eu vou passar a última quesitação em relação a outra qualificadora que está sendo imputada também ao acusado. Essa próxima qualificação versa sobre a utilização do meio que impossibilitou a defesa do acusado. Então, se vocês entenderem que a forma de praticar, de realizar o crime por Gilson foi um meio em que impossibilitou a defesa, vocês devem votar sim. Se eventualmente entenderem que não houve esse meio que impossibilitou a defesa do acusado, vocês devem votar não. Tudo bem? Então, se vocês entendem que o meio utilizado realmente impossibilitou a defesa, vocês votem sim. Caso contrário, votem não. Então, primeiro agora a resposta de vocês à quesitação. Primeira resposta, não. Segunda votação, sim. Terceira, sim. Quarto veredito, sim. Quinto, sim. Então, os jurados entenderam que também se encontra presente a segunda qualificadora, que consiste na impossibilidade de qualquer meio de defesa. Portanto, o acusado, conforme o veredito dos jurados, encontra-se autor do disparo do crime de homicídio duplamente qualificado. Bom, diante disso, normalmente toma-se um certo tempinho para que possa ser elaborada a sentença. Mas eu já me antecipei e já trouxe uma sentença tanto de condenação como também de absorção. Antevendo o que poderia acontecer, as inúmeras possibilidades. Foi premeditado, né? Premeditado. Bom, peço a todos que se levantem para a leitura da sentença. Sentença de condenação. Sentença de condenação. Então, primeira. O Egrésio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, entenderam que o réu deve ser condenado, dando o incurso nas penas dos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Passa, então, a fixar a pena, baseando-me nos termos do artigo 68 do Código Penal, que impõe o método trifásico para o estabelecimento da reprovação da conduta, relativamente à pena privativa de liberdade. Considerando o veredito do júri, que acolheu a pretensão executória, reconhecendo o réu Gilson ter praticado homicídio duplamente qualificado, condenam a pena de 15 anos de reclusão, pena que deve ser cumprida no regime inicialmente fechado, conforme o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072, barra 90, que é a lei de 15 hediondos. Custas pelo réu, transitada em julgada, anote-se, comunique-se, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Publicado em plenário, registre-se, intime-se, declaro, então, encerrada a sessão. Algema? Cadê a algema? Gente, agora quem vê ele correndo, mancando, né? A gente vai ver se na hora da fuga ele vai conseguir mancar. Muito bem, eu parabenizo aqui os estudantes, foi um exercício muito bonito, eu acho que demonstrou bastante o que é um tribunal do júri, não é? E também deixou a gente bem vaidoso, os professores aqui estão bem vaidosos, porque afinal de contas, vocês estão chegando ao final do curso, e a gente percebe que aí há 3, 4 meses da formatura, vocês já estão desempenhando muito bem. E isso é um sinal do sucesso de vocês, mas eu também não posso deixar de compartilhar um pouquinho esse sucesso com todos os professores da universidade, né? O sucesso é de vocês, mas nós sabemos que bem ou mal, pouquinho ou bastante, nós fazemos parte desse sucesso, vocês estão de parabéns. Foi muito bonito o exercício, muito obrigado, viu? Eu não posso deixar de agradecer ao professor Luciano Vieira Alves Schiapacassa, eu sempre tenho medo de tropeçar no seu sobrenome, né? O sobrenome é muito longo e difícil, não é? Muito obrigado, agradeço aqui os nossos jurados, o nosso conselho de sentença, agradeço a presença, agradeço a presença de todos os estudantes e professores, eu já já vou sortear aqui o objeto fetiche para vocês, tá bom? É um vadimekon, é um vadimekon, né? Dá para o baiano, ele vai ter tempo de decorar, né? Nada mais justo? Vai fazer resenha, vai fazer resenha, não é? Laís? Não há, não houve a coleta do... Onde está? É, justamente. Guardem as filipentas, que vai ter o sorteio pelo número da filipeta. Alguém tem um número predileto aí, pode falar que eu canto. Um? Quatro? 129? Pois? Olha, o número 1 está aqui, vocês estão vendo? Número 1. Vou pedir para a professora Estela sortear. E a professora Estela... Vamos lá. Número 77. Número 77. A Natália? Sim. Ela perturbou durante todo o júri tirando selfie, mas tudo bem, vai. Sorteio é sorteio. A professora Estela Cristina Bonjardim vai fazer a entrega. Dá para nós? Não? Não? Ela também vai usar. Ah, a rifa da formatura? Ah, tá bom. Então, eu aproveito o ensejo para agradecer mais uma vez infinitamente a coordenação do evento pela professora Estela Cristina. Então... Nós podemos aplaudir aqui durante 5, 10 minutos. Nunca será suficiente para agradecer o seu trabalho de hoje. Tá bom? Eles estão escondidinhos ali atrás, mas nós tivemos a participação também do Gustavo e do Ivo, não é? Então, muito obrigado pela presença. Boa noite. Eu declaro encerrado o 16º Júri Simulado. Boa noite.